Galera, é o seguinte, eu tenho um teaser pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera, um canal do YouTube que se chama Mob Entertainment postou um vídeo em seu canal do YouTube do novo capítulo 4 de Pop Playtime. Isso mesmo, pessoal, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vão estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que foram aparecendo aqui nesse novo teaser aqui de Pop Playtime capítulo 4. Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem enrolações, let's bottom. Opa, galera, já começou aqui, então vamos ver como vai ser. Eita, tá. Umas caixas, um bonequinho de pelúcia verde ali. Eita! Caraca, o que é esse bicho de pelúcia aí? Nossa, todo com cuda, mano. O que é isso aí? É, literalmente um cachorro, né? Ah, é o Dog Day. Nossa, mano, vários bichinhos de pelúcia ali. O outro que parece que nem ele, o Dog Day, todo partido ali. O Cat Nap, o rosa, o amarelo. Olha o Dog Day ali, mano. Tá vivo. Caraca, o bicho de pelúcia. Que isso? Comendo os outros, mano. Comendo o resto do pessoal que morreu, os outros bichinhos de pelúcia. Ih! Que isso, mano? Uma ovelha pegou ele. Matou. Uma ovelha preta. Mano! Que isso? Olha o bicho olhando pra gente. Capítulo 4. Meu Deus. Caraca, velho. Janeiro. Daí já. Já tem data. Janeiro. Vai lançar o Capítulo 4? E acabou, galera. Meu Deus, tá. Galera do céu. Beleza, tá? É um teaser realmente de um minuto, né? Não passa nem de um minuto. É 59 segundos. Mas, enfim. Bom, caraca. Ó, foi sensacional, né? Teve algumas cenas aqui que, tipo, não foram até que tantas importantes. Mas, tipo, pode ser alguma coisa, tá, gente? Mas, enfim. Bom, eu terminei de reagir aqui com vocês o teaser. Agora eu vou estar fazendo uma análise completa, beleza? Então, bora fazer a análise completa. Bom, galera. Já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui no início aqui do Capítulo 4 aqui de Popletar, mas, no caso, o teaser, beleza? Então, bora fazer a análise completa. Bom, gente. Aqui no início não tem muito o que mostrar, tá? Aqui no início mostra bem meio que uma salinha. Não sei o que é. Tem umas caixas aqui. E o boneco verde aqui também de pelúcia todo morto, né? Todo estragado ali também, né? No caso. Aí depois vai lá e a gente teve já a aparição aqui do famoso Dog Day, né, gente? No caso aqui que é o Dog Day mesmo, né? O Dog Day, né? O bichinho de pelúcia aqui, né? Que é um cachorro, literalmente, né? Claro, é um cachorro. Mas, enfim. Aí aparece ele aqui todo, né? Andando todo com o cu daqui, né? No caso, meu Deus do céu. E que ele estava vivo, né, mano? Estava vivo, né? No caso. Aí mostra ele andando aqui, né? No caso. E já mostra aqui os outros bichos de pelúcia, né? O rosa, o roxo, que parece que é o catnap, o vermelho. O outro aqui que também parece igual a quem é ele, né? O Dog Day. O meio que o azul ciano, que parece que é o unicórnio. Aqui é um pintinho, né? No caso. O verde, né? No caso. Enfim. Estava aqui aparecendo os bichos de pelúcia. E ele todo andando aqui. Aí o azul também ali no canto, né? No caso. Enfim. Ele todo andando ali, né? No caso. Vai se aproximando dos bichos de pelúcia. E depois vai lá. E ele encontra um bichos de pelúcia aqui todo morto, né? No caso, os restos dele. E ele vai lá e fica comendo os restos, né, gente? Meu Deus do céu, gente. Caraca. Aí depois disso, né, gente? Logo em seguida. Aparece aqui a ovelha também, né? Essa ovelha aqui no canto. Que eu vou até trocar aqui de cena. Aqui para vocês, tá, gente? Aí, ó. Aparece essa ovelha aqui, tá, gente? No caso. Aparece essa... É uma ovelha, né? Uma ovelha negra, né? No caso. Enfim. Mas, mano. Eles não são tudo amigos. Por que estão comendo entre si, sabe? Enfim. Aí aparece essa ovelha aqui, né, gente? No caso. Aparece ela aqui. Aí depois, logo em seguida. O Dog Day fica comendo. Depois ela fica se mexendo. Diretamente para a gente aqui na câmera, né, mano? Com esse sorriso todo macabro. Aí depois vai lá e mostra diversos bonecos. Diversos bichos de pelúcias. Aqui parece que tem uns containers. Que eu acho que tinha... Eu acho que tinha todos esses bonecos, né? No caso. E, mano. Todos iguais. Tinha até uns aqui que realmente são parecidos com o Dog Day. Não parecido não. Que são iguais, né? No caso. Enfim. Enfim. Todos repetidos aqui, né? No caso. E é isso que acontece. Depois vai lá e acaba. E encerra por aí com a logo, né? Com o número 4 aqui do Pop Playtime, tá, gente? Que é o capítulo 4, né? É isso mesmo, Pop Playtime. Depois vai lá e mostra essa data aqui que é janeiro. O que vai ter em janeiro? O lançamento do jogo. Não sabemos. Mas acredito que eu acho que realmente vai ser em janeiro que vai lançar o jogo, ok? Mas, beleza, gente. Foi realmente que eu consegui, tipo, analisar aqui com vocês, tá? Não mostrou mais nada, né? No caso. Depois encerra por aí mesmo, né? Com a logo da Mob Entertainment. E é isso mesmo, tá, gente? Consegui reagir e analisar junto aqui com vocês, beleza? Bom, mas é isso aí, galera. Não tem muito o que falar. Realmente foi bem sensacional, né? No caso. E vamos ver se vai ter mais informações, né? Vamos ver se vai ter mais informações pra eu poder estar gravando e postando aqui pra vocês, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi o meu react e um pouco mais completo aqui de todas as informações que aparecem aqui nesse novo teaser aqui do novo capítulo 4 aqui de Pop Playtime. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react e um pouco mais completo aqui do novo capítulo 4 aqui de Pop Playtime. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, doido demais sem agir esse novo capítulo. Realmente foi muito, mas muito bom mesmo esse teaser, né? No caso, de menos de um minuto, tá, gente? Se tiver alguma informação, é claro que eu vou estar gravando e postar aqui pra vocês o mais rápido possível. Mas, enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação e se posta também no conteúdo que eu vou estar postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeos em segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço like também de toda quarta, sábado e domingo, às 13 horas da tarde, beleza? Então eu peguei esse dia dessa semana e os horários que você não faz sem MPD. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta embaixo o que você achou do meu vídeo e principalmente desse novo capítulo 4 aqui, né? O teaser dele, o do Pop Playtime, né? O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais cento de reais, canal se inscreveu, meu servidor Discord e em todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, falou e até a próxima. Boa noite, meu caro e fui. E falou. É nóis.